Olá amigos do blog Entidades Ciganas da Umbanda, aqui é Emerson de Ossan, editor do blog, hoje com um vídeo especial, São João. Sim, São João, para nós africanistas aqui no estado do Rio Grande do Sul, o sincretismo lembramos quem? Xangô, Orixá da Justiça. Sim, lembrando que o blog não tem nada a ver com o Candomblé da Bahia, e o blog Entidades Ciganas da Umbanda segue o batuque de nação da linha de Jeje e Jexá aqui no estado do Rio Grande do Sul, tendo diferenças no sincretismo em relação ao restante das linhas africanistas no Brasil. São João, uma época de muitas festas, festas juninas, né, as quais antigamente muito aqui no estado do Rio Grande do Sul tinha, hoje em dia praticamente não se vê mais e o que se vê são festas comerciais, assim, sem aquele vínculo religioso. indico, apesar que agora esse ano tem a pandemia, né, não vai ter, a festa junina na Igreja Nossa Senhora das Dores. Mas fica aqui um abraço só para lembrar aqui o dia de Xangô e o dia de São João Batista. Um abraço a todo mundo e até o próximo vídeo. Um abraço a todo mundo e até o próximo vídeo.